Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Arsenal X Crystal Palace. Onde assistir, calendário de partidas da Premier League e escalações Arsenal, volta a campo depois de ter sido eliminado pelo Sporting no meio da semana da Liga Europa. De volta à Premier League, os Gunners recebem o Crystal Palace no Emirates está de 1 às 11 horas deste domingo. Em busca da Premier League na eliminatória da Liga Europa, o Arsenal agora dedica a temporada ao campeonato inglês. Líderes absolutos com 66 pontos, 5 a mais que o vice-campeão Manchester City, os Gunners podem voltar a ser campeões da competição após 19 anos. Semi e Marcos Paulo em choque. Jogadores e técnicos lembram que já está em rota de colisão. O Crystal Palace é 12º no meio da tabela, mas a diferença para a zona de rebaixamento é pequena, apenas 3 pontos para o oesteão. Com a classificação para as ligas europeias não mais planejadas, os últimos jogos têm sido difíceis, para jogar com uma retrospectiva de 3 derrotas consecutivas e 12 jogos sem vencer. E aí